A gente fala agora a respeito do Hospital Regional aqui de Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Henrique Schultz, ele é o novo diretor do Hospital Regional. Vai falar com a gente um pouquinho sobre o funcionamento do hospital. Henrique, bom dia, seja bem-vindo ao Grupo RCN de Comunicação. Olá, bom dia. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, né? Pra gente dar um parecer daquilo que a gente realiza dentro da nossa unidade. Henrique, você assumiu recentemente o cargo de diretor-geral do Hospital Regional? Isso. Fui efetivado recentemente. Estou no hospital desde o final de agosto, como diretor administrativo. E recentemente fui efetivado pela direção-geral do hospital. Mas como que está o funcionamento do Hospital Regional, que entrou em funcionamento no ano passado? Ainda não tem nenhum ano de funcionamento. Hoje, qual é a avaliação, análise que vocês fazem aí do atentimento do hospital? Muito bem. O hospital hoje está com seis meses de abertura. Hoje eu posso falar que está quase em sua totalidade. Nós já tocamos o setor ambulatorial, tocamos toda a parte clínica, UTI, centro cirúrgico, CDI, da parte de imagem. A gente já está com toda essa abertura desses setores. O único setor ainda pendente é o setor da imunodinâmica, da parte cardíaca, que estamos realizando a inauguração, se der tudo certo, no mês de fevereiro. Hoje, como que funciona? As pessoas para serem atendidas no hospital regional, qual que é o processo? Muito bem. É uma pergunta interessante. Até aproveito já dizendo à população que o nosso hospital hoje é a porta aberta apenas para a pediatria. Adulto ainda não. Então, o fluxo... Nós temos duas entradas no hospital. Uma que é a porta do PS para o público pediátrico. E temos a porta da regulação. Ou seja, todos os pacientes são regulados pelo nosso NIR via Estado. Então, o CORE, a regulação do Estado, é ele que faz esse fluxo desse paciente para a gente, da nossa unidade. Então, a gente disponibiliza a vaga conforme o contrato e eles encaminham esse paciente para a gente via regulação. E isso de Três Lagoas também? Os pacientes de Três Lagoas também? De Três Lagoas também. Da nossa macro região. São 11 municípios da nossa macro região. Qual que é a média de atendimento que vocês têm feito no hospital regional dessas pessoas? De porta aberta, vamos dizer assim, do nosso PS hoje, dia, estão em torno de 40 a 60 pacientes pediátricos do dia. Em encaminhamento é, vamos dizer assim, não tem uma... É difícil dizer estatística referente a isso. Mas eu posso dizer que hoje nosso atendimento tem melhorado muito devido até a nossa alteração de fluxo que agora nós fizemos. Então, todos os pacientes que vão para a regulação são primeiramente direcionados ao nosso hospital. Então, a gente tem atingido aí uma meta considerável referente a esse processo. No caso, esses pacientes que são encaminhados para o hospital regional, são encaminhados para quais atendimentos? Muito bem. Nós temos muitas especialidades. Temos urologia, cardiologia, consultos ambulatoriais. Urologia, cardiologia, temos pneumologista, cirurgião torácico, cirurgia geral. Nós temos também geriatra, entre outros. São muitos processos que a gente tem dentro do nosso ambulatório. E também são encaminhados pacientes referente a ressonância magnética, tomografia, ultrassom, endoscopia e colonoscopia. A cardiologia já está funcionando então? O serviço de cardiologia? Ambulatorial. Só ambulatorial. E para o restante, para os demais atendimentos? Ainda não. Para internação, operação, cirurgias. Tem previsão? Tem previsão após a concretização da sala da hemodinâmica. Estamos em um período de start-up o equipamento, né? O equipamento que a gente adquiriu recentemente foi um equipamento da Siemens, no qual o técnico está em nossa unidade, até no momento ele está lá, para fazer a calibração do equipamento e apresentar o equipamento para nós com um período curto agora que nós temos. Do que foi projetado para o hospital regional, esse é o único serviço ainda que não está em funcionamento? Ou tem outras etapas que vocês ainda vão implantar? No hospital regional é a última etapa, né? Tenho com todo o prazer em falar isso, agradecendo o grupo hospital pelo processo que nós realizamos no ano passado. O último processo é esse da cardiologia. No ano passado nós iniciamos a CPRE, que são um exame bem específico. Nós somos o segundo lugar no estado que faz. O primeiro lugar se iniciou em Ponta Porã e hoje já fazemos equino a nossa unidade. E começamos também as consultas de bariátrica. As consultas de bariátrica já começamos também, que é um protocolo que a gente faz, né? Para logo em seguida a gente começar já a operar os pacientes. Então, e esses pacientes também no caso para bariátrica, tudo por encaminhamento para o hospital? São todos regulados via estado. Porque as pessoas pensam, ah, eu vou chegar lá no hospital regional, vou buscar atendimento hoje lá no hospital regional. Não é assim que funciona, né? A não ser no caso de pediatria, conforme o senhor explicou. Exatamente. Então, todo paciente que tiver alguma necessidade referente à sua saúde em específico, procurar o seu posto, fazer o encaminhamento e o seu secretário vai levar essa demanda junto ao estado e nós seremos os receptores desses pacientes. Tem demorado para as pessoas conseguirem serem atendidas no hospital esse processo de regulação assim ou não? Eu não consigo mensurar isso. Isso geralmente é a secretaria estadual que faz, né? Conseguir dar esse dado para você. O que eu digo é que todas as vagas que a gente tem, nós disponibilizamos para o estado. O senhor acredita que desde o funcionamento do hospital realmente tem melhorado a saúde? Foi um ganho para a saúde? Está dentro daquilo que foi projetado o hospital regional? Quer reduzir essa fila? Quer atender esses pacientes de Três Lagoas da região? Sim, a gente tem o feedback, na verdade, dos secretários de cada município e também temos o retorno positivo também da nossa secretária, que quero até cumprimentá-la também, nossa secretária de saúde, Helene, daqui do nosso município também, no qual essa semana eu tive a visita deles lá, dela e do Cassiano, né? Estiveram lá dando um retorno positivo para a gente da nossa demanda que nós temos atendendo dos próprios municípios aqui de Três Lagoas. Em relação à UTI neonatal, tem o hospital regional ou não? Não, hoje nós temos a UTI adulto e a UTI pediátrica. A UTI pediátrica, a UTI neo ainda não. Tocando nesse assunto, acho que é importante a gente lembrar que nós já estamos iniciando o processo de construção do Bloco C, no qual está destinado à maternidade. Então, lá nessa unidade, a gente tem a perspectiva que tenha também a UTI neo. Então, vai ter a construção de mais uma etapa o hospital regional, né? Tem essas etapas que o senhor mencionou, então quer dizer que tem mais obra e mais atendimentos serão oferecidos. Exatamente. Temos, nós vamos iniciar agora no início do ano já, essa obra, né? No qual já está concretizado que o próprio instituto, o Instituto Aqua, vai estar gerenciando essa obra junto com o processo hospitalar que nós já iniciamos em junho. Para esse ano ainda deve ser concluído ou ainda não tem previsão? A previsão da obra é de 12 meses. 12 meses. 12 meses. Hoje, quantos funcionários tem o hospital regional? Hoje, de indireto e direto, nós temos em torno de 300 funcionários diretos, né? E indireto vai quase 400 funcionários. A equipe médica está completa, vocês estão contratando mais médicos, encontraram dificuldades, tem encontraram dificuldades para contratar os profissionais médicos ou não? Não, a questão médica, não, a gente não tem. A gente tem um grupo extenso, né? Da equipe médica, hoje a gente cobre toda a área dentro do hospital com um corpo clínico e a gente não tem defasagem desses profissionais. Enfermeiros, estudo quadro, vocês conseguiram completar? Eu já até aproveito esse momento estendo ao público que está ouvindo que nós estamos fazendo processo seletivo tanto para enfermeiro quanto para técnico de enfermagem. e se quem for da saúde ou representa alguma área específica dentro do hospital, envia seu currículo para o hospital para que a gente possa ajudar e nos ajudar e a gente possa fazer esse encaminhamento para participar dos processos seletivos conosco. Isso vai direto no hospital ou tem algum site que as pessoas se inscrevem? Pode ir direto no hospital e tem um site também dentro do próprio Instituto Aqua, tem o link do hospital e ali a pessoa pode fazer a inscrição. E ela é chamada também eletronicamente para fazer parte do processo seletivo. Isso só para enfermeiros e técnicos ou tem para outras áreas que vocês estão também com vagas? Tem para outras áreas também. Tem auxiliar de farmácia, tem auxiliar de laboratório, tem farmacêutico, tem fisioterapeuta, né? Toda área da saúde, de uma forma geral, a gente abre para as vagas. Vocês têm trabalhado em parceria, por exemplo, com o hospital auxiliadora de Três Lagos? Vocês têm conversado em relação aos atendimentos? O que é oferecido no hospital regional? O que é oferecido no hospital auxiliadora? Muito bem. Esse ano ainda não, mas no ano passado existe uma comissão referente a esse processo hospitalar, a esses encaminhamentos hospitalares. E todo mês a gente se encontra para a gente discutir realmente esse fluxo de encaminhamento desses pacientes. Que maravilha. Então, fica aí a informação de que o hospital regional está funcionando dentro daquilo que foi projetado, do que foi previsto. Ainda falta parte da hemodinâmica, né? De oferecer mais atendimentos na área cardiológica. E com relação à portaria, o atendimento ali na entrada, apenas atendimento pediátrico, né? Não adianta as pessoas irem direto ao hospital regional, porque lá tem um atendimento específico, né? Por meio de regulação, para atender não só os pacientes de Três Lagoas, mas de toda a região. Aí somente no caso quando for criança, o atendimento ali na hora. Caso contrário, só meio por meio de regulação, né? Exatamente. Nossa porta aberta é para pediatria, né? Onde a gente faz a demanda, principalmente do nosso município, né? E aos demais, a entrada do hospital é tudo via regulação. Tá certo, Henrique. A gente quer agradecer pela tua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais. E eu até gostaria que você falasse um pouquinho, né? Do seu histórico, porque a gente sabe que você é uma pessoa que tem bastante experiência na área hospitalar. Assumiu recentemente a direção geral do Hospital Regional de Três Lagoas, mas é uma pessoa que tem bastante conhecimento já nesta área, no ramo. Sim, sim. Eu, particularmente, já acompanho o Instituto Aqua desde 2014. Eu fui o primeiro hospital Aqua em 2014, onde a gente foi se formando junto e crescendo junto com o Instituto Aqua. O Instituto Aqua dá possibilidade ao funcionário dele crescer junto, né? Eu fui um funcionário desse. Então, é muito importante esse crescimento que o Instituto disponibiliza para a gente. E a gente tem acompanhado alguns hospitais do Instituto, no qual hoje faço parte desse, né? Já quero aproveitar também, já quero agradecer o grupo do hospital, de uma forma geral, seja ele terceirizado, seja ele seletista, porque eu sempre falo, né? Se não fosse eles, nesse processo inicial do hospital, nós não teremos conseguido entregar o hospital como entregamos nesse ano. E eu quero parambizar toda a equipe, todos os profissionais lá, que são totalmente capacitados para estarem lá, e eu fico muito feliz em fazer parte desse grupo. Que bom! Obrigada, Henrique, pela tua presença, viu? E eu vou fazer parte desse grupo.